Em sua passagem pelo Brasil, a presidente do movimento Focolares, Maria Vot, esteve hoje no Santuário Nacional Mariano, no interior de São Paulo. Maria Vot participou de uma missa no Santuário Nacional de Aparecida, presidida por Dom Raimundo Damasceno, presidente da CNBB, que destacou a particularidade do carisma focolarino. O carisma é completamente evangélico, no sentido de que procura realizar aquilo que Jesus deseja e pediu, que todos sejam um, como eu e o Pai somos um. Após a visita à basílica, a focolarina foi à Fazenda da Esperança, em Guaratigatá, onde foi recebida em clima de festa. Uma emoção forte, e ela teve tempo para visitar esta fazenda, muito significativo, né? Sou muito grato por isso. Frei Hans recordou os encontros que teve com Chiara Lubick, a fundadora do movimento. E viu essa força espiritual que não parou com a morte dela, continua, né? Em entrevista, Maria Vot relembrou o encontro que teve com alguns políticos brasileiros esta semana, e fez votos de uma maior participação dos cristãos no cenário público. Para se fazer uma política nova, são necessários novos políticos, ou seja, pessoas que vivem a política segundo o Evangelho. O espírito do Evangelho é o amor. Como exemplo, ela citou o Papa Francisco e o seu jeito particular de chegar ao povo. Este tipo de iniciativa é uma característica do próprio fundador da igreja, Jesus Cristo, que foi ao encontro das pessoas. A agenda da presidente do movimento Focolares continua amanhã com uma reunião com o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scheller. No dia 21 de abril, ela encontra mais de 3 mil jovens do movimento, também na capital paulista, e retorna à Roma no próximo dia 23.